Para acessar o ambiente Arquivos UFSC, você deve acessar o seguinte endereço, arquivos.ufsc.br. Na tela de autenticação, você deve fazer o login utilizando o seu endereço de e-mail institucional. Ao entrar no ambiente do Arquivos UFSC, você então vai conseguir visualizar todas as suas bibliotecas. Para adicionar uma nova biblioteca, você vai clicar na opção Nova Biblioteca. Você designa o nome e clique em Enviar. Pronto, a sua nova biblioteca foi criada e está pronta para receber os seus arquivos. Para fazer acesso a uma biblioteca que você já criou, basta clicar sobre ela. Bom, essa minha biblioteca aqui foi recém-criada e agora eu estou pronto para fazer o envio dos arquivos. Para enviar arquivos, eu posso também categorizá-los dentro de pastas. Então, para criar uma pasta dentro da minha biblioteca, eu clico em Novo. Posso clicar em Nova Pasta e colocar, por exemplo, uma categoria dentro desta minha biblioteca. Pronto. Então, agora dentro desta pasta que eu criei na minha biblioteca, que eu chamei de Cursos, eu posso enviar os arquivos. Para enviar um novo arquivo, basta eu clicar em Enviar Arquivo. Você seleciona, então, no seu computador os arquivos que você deseja adicionar. E o envio vai ser mostrado na parte inferior esquerda, exatamente como a gente faz no anexo ao e-mail ou envio também de um arquivo no Google Drive. Pronto. Pronto. O envio foi concluído. Então, aqui eu começo a ter a relação de todos os documentos que eu anexei dentro desta pasta da minha biblioteca recém-criada. Eu tenho duas possibilidades de visualização do arquivo. Eu posso visualizar eles listado, que é a forma padrão que aparece dentro desta ferramenta da UFSC. Ou eu também posso ver os ícones lado a lado. Então, para alterar o estilo de visualização dos arquivos, basta eu alterar, então, aqui entre Lista e Grid. Para visualizar, então, todas as suas pastas da biblioteca, no menu lateral direito, você deve clicar na opção Minhas Bibliotecas. E você retorna para a tela inicial. Ainda na tela inicial, você vindo aqui no canto superior direito, do lado do seu perfil, aqui vai aparecer a sua foto de perfil, você pode clicar aqui nesta seta para baixo para visualizar o quanto de espaço que você ainda tem disponível dentro do arquivo UFSC. Como padrão, todo usuário tem direito a 1 GB de espaço. E aí E aí E aí Obrigado.